Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algo que acontece aqui em casa e quero dizer o porquê que eu não corto as hastes das minhas orquídeas quando acabam a floração. Quero mostrar e explicar pra vocês o motivo pelo qual eu não as corto. Mas antes de começar o vídeo quero pedir pra vocês estarem deixando o like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo. E lembrando, essas orquídeas também foram orquídeas que eu comprei sem flores, porém veio com a haste, com algumas flores, mas ao ver da loja as florações já não existiam mais, que é aquelas que eu compro em saudão. E aí eu vou mostrar pra vocês seis orquídeas que agora elas vão me dar flor. Olha só, essa orquídea aqui eu comprei no saudão, que ela veio apenas assim, sem flor, mas o vegetal dela como eu sempre mostrei pra vocês no vídeo. Super bonito, super saudável. E olha só gente, nós estamos no outono ainda e agora eu acho que é época de floração das Phalaenopsis. Olha aqui vindo uma haste floral, que maravilha. E aí essa daqui tá com a haste floral que eu não cortei. foi bom não ter cortado por esse motivo, ó. Tá vendo onde tá meu dedo aqui, ó? Tá vindo botão. Aqui também, ó. Tá vendo? Olha como vale a pena, gente, você ter paciência e você cuidar, porque você é surpreendida com floração, sim. Olha a outra aqui que tá florida, que vai florescer também. Ó, tá vindo uma haste bem aqui onde tá meu dedo, tá vendo? Aqui é a haste floral. Vai vir uma haste floral nessa. Nessa aqui também, ó. Dizem que a orquídea não gosta de vasos escuros, porém a minha fica nesse vaso escuro aqui, ó. E olha como ela tá saudável. Tá vindo novas raízes, né? Quando eu comprei, já veio cortada essa haste floral, mas eu mantive essa daqui, ó. E foi bom ter mantido, porque, ó, tá vindo haste floral aqui, ó. Onde tá bem meu dedo aqui, ó. Tá vendo, gente? Essa aqui é uma haste floral. E tá vendo outra bem ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu conseguir, porque tá bem escondidinha, né? Tá bem escondidinha. Essa aqui tá difícil de mostrar. Então, só pra vocês verem como vale a pena comprar orquídeas em saudão. Porque vocês podem ser surpreendidas com hastes florais, ó. Essa aqui, ó, que tá bem escondidinha. Tá vindo uma haste floral bem ali, ó. Tá vendo? Perto da raiz. Ali é uma haste floral que vem vindo. Bem interessante mesmo, né, gente? Ó. Essa aqui vai me dar florzinha também. Super feliz. Essa aqui tá magnífica, gente. Embora ela esteja com o dodói aqui, ó. Que eu já, eu já tratei com o leite. Mas ela vai da florzinha. Olha, essa haste floral. Tem duas hastes florais, na verdade, que eu não cortei. Então, ó, vou ter um botão aqui, outro botão aqui e um outro na ponta. Tá vendo, ó? Bem aqui na ponta. Outro botão. Aí, nessa mesma planta, tem outra haste floral aqui, ó. Que vai me dar vários botões, ó. Deixa eu só tirar do sol. Que aí vocês visualizam melhor. Olha. Estão vendo como vale a pena cultivar a orquídea direitinho? Você pode ser surpreendida com lindos cachos de flores, né? E é isso aí. Quando vocês comprarem orquídea ou ganhar e a floração cair, Se a haste floral tiver assim, ó, verdinha, eu aconselho vocês não cortarem. Porque ela vai ter força pra te dar flor nessa mesma haste floral. Como algumas, é, já comprei assim, ó, cortadinhas, mesmo assim eu mantive o toquinho e ela emitiu a haste floral aqui, ó, embaixo. Olha. Lá embaixo, ó. Então, é uma dica pra quem gosta de orquídea e quer comprá-las, mesmo sem flor. Pode comprar, gente, sem medo, que vale super a pena. Vocês vão ter florações magníficas aí na sua casa. Então, é, pra não ficar só no vídeo das orquídeas, né? Eu quero mostrar pra vocês uma plantinha que eu achei no meio da rua, jogada. Alguém fez a poda e jogou esses dois galhos. E eu, como adoro essa planta, eu peguei os dois galhinhos. Eu já tinha uma plantinha dessa, mas eu plantei direto e ela acabou morrendo. O certo é deixar enraizar primeiro na água, né? E aí, a minha morreu e olha só, fui surpreendida com esses dois galhinhos jogados na calçada. Trouxe e vou deixar aqui, ó, pra enraizar e depois eu vou plantar. Aqui atrás eu tenho outras orquídeas, né? Mas essas aqui eu acredito que não vai floreir agora tão cedo. porque elas estão lindas aqui, ó. Eu usei enxofre nessa porque tava com um tipo um ferruge. E aí parece que ela vai ficar bem novamente. Tem uma ali que tá vindo espatas. Não sei se é espatas florais. Gostaria muito que fosse. Olha que lindo que tá o vegetal dessa planta, gente, ó. Essa aqui é brutações novas, né? Não sei se é a tal da espata floral, né? Tomara que seja. Tá muito contente, se for. Porque essa orquídea aqui é magnífica. Essa aqui é a... Catleia valqueriana. Muito linda essa orquídea, gente. Então, eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido. Só pra me mostrar pra vocês a importância de não cortar as hastes florais das orquídeas, né? Óbvio, se a haste floral estiver verdinha, né? Agora, se a haste floral estiver seca, é recomendável cortar mesmo. Mas, se estiver verdinha, mantenha, porque dali vai emitir floração. Então, gente, o vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante pro canal. Tá ok? Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!